Bom, creio que depois do dia 7 de outubro, todos nós, no mundo inteiro, sabemos que se cometeram atrocidades terríveis, que o Hamas cometeu atrocidades terríveis contra uma população indefesa civil, mas vir aqui ao kibbutz, a um dos kibbutz que foi atacado e ver em loco uma enorme proximidade em relação à Gaza. E as atrocidades que foram cometidas contra famílias, mães, pais, crianças pequenas, pessoas mais idosas, obviamente que é profundamente chocante. O importante agora é concentrarmos no presente e no futuro. A memória daquilo que aconteceu faz parte da nossa memória coletiva e, obviamente, que aqui em Israel é uma memória profundamente dolorosa. Temos, no entanto, de olhar agora para aquilo que se pode fazer hoje, aquilo que se pode fazer amanhã e, a partir dessas ideias, começar a pensar sobre como é que se vai construir a paz.